Estamos hoje na Chácara das Flores, na região norte de Santa Maria, onde foi construída uma das maiores obras na área da educação pela gestão do prefeito Valdeci Oliveira, a escola municipal Chácara das Flores, onde também recebeu uma quadra coberta do governo federal intermediado pelo deputado federal Paulo Pimenta. Na nossa caminhada, educação de verdade com qualidade e democracia será uma das nossas grandes prioridades. Santa Maria não esquece! Amém!